Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que está acontecendo aqui? Tinha mais ou menos 120 discípulos reunidos no mesmo lugar. Aí nesse dia aqui do Pentecostes desceu o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém? Estão acompanhando aí? Não. Versículo 14 Então se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Os varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. O que aconteceu aqui? Pedro se levantou e começou a pregar o Evangelho. E tinha uma multidão de gente ali. Pedro começou a proclamar o Evangelho. Essa proclamação de Pedro aqui vai até o versículo 36. Nós vamos ler para não estender muito. No versículo 37, esse povo que ouviu as palavras de Pedro reagiu. Aconteceu alguma coisa com eles e eles reagiram. A reação deles está aqui no versículo 37. Olha aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, versículo 38. Aceitem a Jesus como o único e suficiente Salvador e sereis salvos. Amém? Epa! O que está escrito aí? Ah! Então, na igreja primitiva, quando as pessoas se convertiam, eles não aceitavam Jesus. Eles se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que faz. Amém? Amém! Então, tem três coisas aqui nesse versículo 38. Qual é? Vamos ver. O que mais? O que mais? Você quer, para deixar marcado, quer falar para a pessoa que está do seu lado? Arrependimento, batismo, e dom do Espírito Santo. Então, se você falar de Jesus para alguém lá fora, e esse alguém te perguntar assim, o que eu tenho que fazer? Você vai responder o que para ele? Vamos para a reunião, ouvir o sermão do pastor? O que você vai falar? É assim que faz. Nós podemos chamar isso de novo de nascimento. Para uma pessoa nascer de novo, ela precisa se arrepender, se batizar e receber o Espírito Santo. Amém ou não? Amém. Tá. O que é arrependimento? Então, o arrependimento não é quando você chora. O arrependimento é quando você muda. Concorda? O arrependimento não é pedir perdão somente. Porque tem gente que pede perdão para se livrar da culpa e não do pecado. Já viu? Uma vez, eu soube de um rapaz, ele usava drogas, e a polícia pegou ele, colocou dentro da viatura e estava levando ele para a delegacia. Num caminho para a delegacia, ele começou a orar e começou a buscar a Deus. Deus, se o Senhor me livrar da cadeia, eu nunca mais uso drogas. Ele prometeu para Deus mudança, se Deus livrasse ele da prisão. Aí a pena dele foi dar cesta básica para as entidades carentes da cidade. Ele não foi para a cadeia. Duas semanas depois, o que aconteceu com ele? Voltou a usar droga. Por quê? Porque aquele arrependimento dele, ele não estava sentindo dor, porque tinha pecado. Ele queria se livrar da cadeia. Ele queria se livrar do castigo. Isso não é arrependimento. O arrependimento que Deus quer é ter uma qualidade. É o ladrão que chora porque roubou, não porque foi pego. Isso é o arrependimento. As pessoas choram pelos pecados descobertos. Ao passo que o verdadeiro arrependimento é chorar pelos pecados secretos. Se as pessoas não soubessem dos seus pecados, você choraria por eles? É assim que a gente mede se nós estamos com o verdadeiro arrependimento genuíno ou não. A nossa mente precisa sofrer um arrependimento. Porque a maioria das nossas razões que nós temos aqui, nessa caixa aqui, em cima do pescoço, que nós chamamos de cabeça, a maioria dos nossos conceitos que estão instalados aqui, são totalmente contrários à vontade de Deus. Por exemplo, quando alguém te fere em uma face, o que a sua razão diz? Vou ferir de volta, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Mas aí Jesus vem falando o quê? Se alguém te ferir na face direito, oferece a outra. Diferente da nossa razão, né? Por isso que a nossa mente precisa sofrer um arrependimento. Se alguém nos faz mal, nos insulta, nos agride, nós queremos evitar pagar da mesma moeda. Isso é a nossa razão disso. Não é? Eu não é. Mas aí Jesus vem falando o quê? Se teu inimigo tiver fome, vale de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. A gente vê Jesus mudando todo o nosso conceito aqui, que nós temos na cabeça. Por isso que a nossa mente precisa sofrer um arrependimento. Mudança. Os nossos sentimentos precisam sofrer um arrependimento também. Porque senão a gente peca isso. Nem se incomoda. Nem dói. Nossos sentimentos precisam sofrer um arrependimento. Precisa doer. Tem que doer. Puxa, o que eu fiz, Senhor? Onde eu estava com a cabeça? Como eu pude fazer isso? Perdão, Senhor. O que eu fiz? Nossos sentimentos precisam sofrer um arrependimento. Tem que doer. Não é aquele texto de 2 Coríntios 7, 10? A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida. A tristeza segundo mundo produz a morte. É diferente. Arrependimento de remorso. O arrependimento aproxima as pessoas dos irmãos e de Deus. O remorso afasta as pessoas dos irmãos e de Deus. O arrependimento desemboca em liberdade. O remorso desemboca em sentimento de culpa. Os nossos sentimentos precisam sofrer um arrependimento. Tem que doer. Tem que ficar triste. Desagradei o Pai. O que eu fiz? Eu já estava com a cabeça. Como eu pude. Tem que doer. Mesmo quando ninguém vê. Ninguém desculpa. A nossa vontade também tem que sofrer um arrependimento. Por exemplo. Antes de me converter. Eu gostava muito de usar droga. Eu gostava de usar. Eu gostava muito, muito, muito. Hoje, eu gosto de viver em santidade. O que aconteceu? Deus mudou meu paladar. Nossa mente precisa sofrer um arrependimento. Nossos sentimentos precisam sofrer um arrependimento. E nossa vontade precisa sofrer um arrependimento. O que mais que ele fala aí? Arrependimento e depois? Batismo. O que é batismo? É uma cerimônia? É um ritual? É uma tradição? É um símbolo? Nem é o batismo e nem a ceia. Não é um símbolo. Irmãos, o batismo é um evento espiritual. É uma realidade espiritual. Quer dizer isso para a pessoa que está do seu lado? O batismo é um evento espiritual. Por exemplo. Gálatas 3, 27. Fala que quando nós somos batizados. Nós somos revestidos de Cristo. Como que um símbolo pode fazer isso? Não tem como. Uma cerimônia não faz isso. Só uma realidade espiritual. Eu estou revestido dessa camiseta aqui, ó. Agora. Mas quando eu fui batizado, eu fui revestido de Jesus. Porque o batismo é uma realidade espiritual. E Romano 6, 2. Fala que o batismo nos une na morte de Cristo. Crucificando o meu velho homem. Para que eu ande em novidade de vida. Também fala em Romano 6 que o batismo me une na ressurreição de Jesus. Para eu andar nessa novidade de vida, para eu ser uma nova criatura. Um símbolo não pode fazer isso. Não tem esse efeito. Só uma realidade espiritual que pode produzir um efeito desse no ser humano. É uma realidade espiritual invisível ao olho do mundo. Mas que se discerne espiritualmente. O batismo. Eu soube de um testemunho. Do Oriente Médio. Que tinha um homem que tinha um amigo de infância. Eles cresceram juntos. E quando eles cresceram, eles tomaram rumos diferentes. Cada um foi para um lado. E esse homem queria, porque queria um dia encontrar o seu amigo de novo. E ele procurou nas redes sociais. Procurou na internet. E não encontrou ele em lugar nenhum. E alguém falou para ele que tinha um grupo religioso. Num determinado lugar. Que consultava alguns espíritos. E encontrava a pessoa que quisesse em qualquer lugar do mundo. Aí ele foi lá consultar esses espíritos. Nessa religião. Para ver se encontrava esse amigo dele. Aí um espírito falou lá. Que o amigo dele tinha morrido. Ele disse. Não pode ser. Mas eu precisava. Ele era meu amigo. Ele era o meu melhor amigo. Desde quando eu era pequeno. Não, mas ele morreu no dia tal, no mês tal, no ano tal. Deu até a data da morte do meu amigo dele. Ele saiu frustrado. Eu não sei com que tempo depois. Não sei em que lugar. Ele encontrou esse amigo dele. Você está vivo. Eu não acredito. Mas os espíritos. Eu fiz uma consulta. Eles deram até a data da sua morte. Que dia que foi? Ah, foi no dia tal, no mês tal, no ano tal. Ah, essa foi a data do meu batismo. Sabe por quê? Porque o batismo tem valor no mundo espiritual. Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Que o nosso batismo nos une na crucificação de Cristo. Fazendo o quê com o meu velho homem? Matando ele na cruz. Por isso que nós morremos com Cristo. Com o batismo. Um símbolo não pode fazer isso. Uma cerimônia não tem esse efeito. Esse valor espiritual. Quando você foi batizado. Para os demônios você morreu. Para Deus. Para os anjos. Para os querubins. Do mundo espiritual. O seu velho homem está crucificado. E agora você é uma nova criatura. O que mais que o batismo faz? Nós acabamos de ler aqui em Atos 2,38. Sejam batizados para quê? Para a remissão dos vossos pecados. Ah, então quando eu sou batizado. Eu sou lavado dos meus pecados? Quando que você toma banho? Para você ver que você está sujo. Quando a gente se sujou com o pecado. A gente vai para o batismo para limpar isso. Em Atos 20. Paulo fala lá que Ananias falou aqui. Por que demoras? Seja batizado e lava os teus pecados. Uma cerimônia não tem poder de lavar os pecados de alguém. Só um evento espiritual. Chamado batismo. Nós não somos batizados nas águas. Nós somos batizados em Cristo. Gálatas 3,27. Todos quantos postes batizados em Cristo. O elemento natural usado para isso é a água. Mas o batismo é em Cristo? E o Senhor usa água? Ah, Márcio, mas eu fui batizado quando eu era pequenininho. Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem for batizado para depois crer. Porque o batismo é em cima da tua fé. Você é batizado sobre a tua fé. Amém? Realidade espiritual. E o Espírito Santo? Para que Deus nos dá o Espírito Santo? Para cair estribuxando no chão? Atos 1,8. Responde essa pergunta. Quem pode ler? Por favor. Vem, ó. Recebereis poder e alhecer sobre vós, Espírito Santo? Para serem minhas testemunhas. É para isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Tem problema cair no chão? Não, não tem problema cair no chão. Mas esse não é o objetivo. Entendam o que eu estou falando. Deus nos deu o Espírito Santo para nos transformar em... Ih, murchou de novo. Testemunha. Quer dizer para o irmão que está do seu lado, para deixar marcado? Deus nos deu o Espírito Santo para te transformar em testemunha. Em nome de Jesus, abrem, Senhor, os nossos olhos e ilumina os olhos do nosso coração. Nos dá Espírito de sabedoria e revelação. Nós queremos discernir espiritualmente, Senhor, comparando coisas espirituais com espirituais. Em nome de Jesus. Amém? Aí ou não? Está acompanhando ou não? Então quando você recebe o Espírito Santo, a hora que você abre a boca, a sua palavra sai ungida. Porque agora, pelo Espírito Santo, Deus te transformou em uma testemunha. E a hora que você abre a boca para falar de Jesus para alguém, está liberado o poder. Sabia que o poder do Evangelho está na comunicação? O que diz Romanos 10? A fé vem pelo? O poder do Evangelho está na comunicação. Se ele não for comunicado, ele não vai fazer efeito nas pessoas. Como eu me converti? Eu estava sentado na última cadeira. E meu professor disse, Deus pode mudar a sua vida. Só isso. A hora que ele disse isso, foi liberado o poder. O poder do Evangelho está na comunicação. Por isso que a gente tem que abrir a boca para proclamar o Evangelho. Primeira Coríntios 1, 21. Aprove a Deus salvar aqueles que creem na loucura da pregação. É assim que Deus faz. Por isso que nós temos que abrir a boca para falar. Para as pessoas. Na escola, no trabalho, em casa, na rua, no mercado, no banco, na fila. Seja onde for. Tem que abrir a boca. O poder do Evangelho está na comunicação. Amém? Glória a Deus. Márcio, eu nasci de novo. Me arrependi. Fui batizado. E recebi o Espírito Santo. Mas agora, parece que tem mais tribulação que antes de eu me converter. Por quê? Porque agora, irmão, começa uma guerra. Da carne contra o Espírito. Não é isso? Gálatas 5, 17. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si. O que é milita? Luta. Luta. Antes, a carne ganhava de W.O. Porque o time do Espírito nem que estava em campo. Você era dominado pela carne. Por isso que não tinha guerra. A carne vencia todas. Agora, o time do Espírito entrou em campo. E agora, você faz parte do time do Espírito Santo. Só que o outro time, eles dão canelada. Eles não respeitam regras não. É por isso que tem essa guerra, essa luta. Entendeu? Ah, Marcio, então o que eu tenho que fazer? São dois leões. Qual você alimentar vai ganhar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, corta o alimento do leão errado. Não dá mais alimento para ele. A carne se alimenta de sentimentos, irmãos. Ela gosta muito desse alimento. Mas o Espírito se alimenta de convicções. Aonde que nós encontramos essas convicções? Na palavra. Na palavra. Na palavra você encontra essas convicções que vai alimentar o teu Espírito. Aí você nem precisa lutar contra a carne. Você só alimenta o Espírito. Ele vai dar conta de vencer a carne. Por isso que chama caminho. Nós nascemos de novo ou passamos pela porta e entramos no caminho. Só que quando a gente entra no caminho, em 1 Pedro 2,2, fala que nós somos recém-nascidos. Precisamos de leite espiritual para crescer. Se um homem de 40 anos for batizado hoje, ele é um recém-nascido no corpo de 40 anos. Imagina a confusão que dá a tempo dele, né? É um recém-nascido. O que ele precisa? 1 Pedro 2,2, fala que ele precisa do leite espiritual. Para ele crescer. Ele precisa se alimentar. O que você dá para um recém-nascido? Você dá o que para ele? Leite. É igual na vida espiritual. Você nasce de novo? É um recém-nascido. Precisa de leite. Precisa se alimentar. Dessas convicções. Que você encontra na palavra de Deus. Por isso que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite. Nós alimentamos essas convicções na comunhão com os irmãos. Sabia? O louvor e a adoração é um alimento espiritual. Quem adora está alimentando o seu espírito. A oração é um alimento espiritual. Ali você fortalece as suas convicções. Nós estamos num tempo em que nós precisamos ter convicções fortes. Tem que deixar claro as coisas. O que está bem e o que está mal. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Amém? 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 Arrependimento. Batismo. Recebeu o Espírito Santo. Entrou no caminho. Começou uma guerra da carne contra o Espírito. Mas aí nós alimentamos o Espírito. E vamos amadurecendo espiritualmente. E vamos nos desenvolvendo. E esses conflitos vão ficando pequenininhos. Porque na verdade nós amadurecemos espiritualmente. Amém? Olha, coisa preciosa.